Boa tarde. Estamos dando início ao webinar sobre a agenda regulatória da ANEL para o período de 2020 e 2021. Essa mesa é composta por mim, Fabrício Bernardo Pereira. Eu sou chefe de gabinete do diretor-geral da ANEL e também como chefe de gabinete, coordenador da área responsável por planejamento estratégico, processos, projetos e agenda regulatória. Comigo aqui na mesa estão André Ramon, que é o coordenador de gestão de processos e projetos, Andréa Campos Reis, que faz parte da equipe do GDG, e Bianca Tinoco, da nossa área de comunicação. Bom, a agenda regulatória é um instrumento inicialmente de planejamento, mas também de gestão e de participação pública. Ela apresenta, a agenda, uma relação de temas passíveis de regulação ou estudo, organizado por atividades regulatórias. Então, a agenda tem como objetivos principais conferir transparência e previsibilidade à atuação regulatória da ANEL. A gente faz esse processo de elaboração da agenda desde 2010 e, este ano, quando a gente, em determinado momento, em uma reunião interna, identificamos uma necessidade de aprimorar a ferramenta da agenda regulatória. E aí, iniciamos, demos início a esse processo, junto com o Andréa vai falar um pouco mais, mas tanto fazendo benchmarking com outras agências, conversas com as áreas de regulação, instituições que participaram da última formulação da agenda. E, para então, agora, dar início à elaboração, a discussão da agenda 2020-2021, a gente realizou a abertura da consulta pública 22-2019. Ela está aberta pelo período de 30 dias, desde o dia 16 de setembro. Hoje, aqui, o objetivo deste webinar é apresentar essa nova metodologia, falar um pouco de como é que foi essa discussão, quais são as novidades, e, principalmente, esclarecer como a sociedade, como os interessados, vão poder contribuir para a elaboração dessa agenda, agenda 2020-2021. Então, esse momento aqui de participação da sociedade é muito relevante, porque ele é uma das inovações em que a sociedade vai poder contribuir para a elaboração da agenda sem que haja uma primeira proposta da ANEL. Então, a gente está abrindo para receber os temas, sem ter uma primeira proposta elaborada. Era um dos pedidos de diversas instituições. E essa ação, tanto a consulta quanto esse webinar aqui, reafirma o compromisso da ANEL com nossos principais valores de diálogo, de transparência e de previsibilidade. O webinar tem uma estrutura, vai seguir a seguinte estrutura. Nós vamos fazer uma apresentação, o André Ramon vai fazer, de 15 minutos, contando esse histórico, mostrando como é que vai ser a nova agenda. E, depois, a gente abre para perguntas. As perguntas podem ser feitas, me corrijam se eu estiver errado, pelo Facebook e também pelo YouTube, Bianca. Sim, Facebook e YouTube. Hoje, a gente não vai receber nenhuma sugestão de tema para a agenda regulatória. Isso é importante. O objetivo do webinar hoje é contar um pouco como é que foi essa reformulação da agenda, a nova proposta, e explicar como participar nessa consulta, que ainda está aberta até o dia 15 de outubro. E as perguntas, então, serão respondidas somente aquelas perguntas relacionadas à agenda. Então, eu passo agora a palavra para o André Ramon, que vai fazer a apresentação. Boa tarde. Como o Fabrício colocou, hoje a gente vai falar aqui sobre a consulta pública 22 de 2019, que trata da tomada de subsídios para a elaboração da agenda regulatória 2020 e 2021. Inicialmente, fazer só uma contextualização dessa discussão, como o Fabrício também havia já apontado, quando a gente iniciou a discussão para a elaboração dessa nova agenda, a gente, ao analisar nossos indicadores, verificamos que havia uma oportunidade de melhoria desse instrumento da agenda regulatória. A partir desses indicadores, a gente partiu para a elaboração de um amplo diagnóstico, que envolveu uma análise das práticas das outras agências reguladoras. Realizamos também uma série de entrevistas internas com as áreas de regulação, para entender como é que elas estavam utilizando a agenda regulatória. E também fizemos uma entrevista com uma série de usuários da agenda, para saber como a sociedade estava vendo esse instrumento e que oportunidade de melhoria ela enxergava. A partir desse diagnóstico, a gente elaborou uma proposta de uma nova agenda regulatória para a NEL, e que é o que eu vou entrar um pouco de detalhe agora no próximo slide. Bom, primeiro, é o que orienta a agenda regulatória. Primeiro, é o foco na sociedade. A agenda, até então, vinha tendo um papel duplo, tanto de comunicação com a sociedade, como também de gestão interna das áreas de regulação. A gente pericou que o mais adequado é que a agenda tenha esse viés principal de comunicação com a sociedade. A questão da gestão interna deve ser trabalhada por meio de um outro instrumento. E, além disso, pela conversa que tivemos com os usuários da agenda, a gente viu que o principal valor que eles esperavam ter nesse instrumento era a previsibilidade. Então, esses são os dois orientadores de todo o processo da agenda. Precisamos que ela atenda às necessidades da sociedade, tendo como principal valor a previsibilidade. A partir desses orientadores, a gente decidiu manter duas características que a agenda já possuía. uma, o seu horizonte bienal, a agenda sempre enxerga dois anos para frente, e o segundo, trabalhar com o mecanismo de agenda deslizante. Ou seja, todo ano nós elaboramos uma agenda regulatória com horizonte dois anos para frente. Em 2018, elaboramos a agenda 2019 e 2020. Agora, em 2019, vamos elaborar a agenda 2020 e 2021, e depois, em 2020, a 2021 e 2022. Com isso, a gente tem sempre à disposição da sociedade esse horizonte de dois anos para frente daquelas atividades que a ANEL pretende regular. Mas as outras características, além dessas, foram diversas, tiveram diversas inovações. Primeiro, na própria organização da agenda. Ela passa agora a ser agrupada por macrotema regulatório. A ideia é que, no futuro, a gente evolua para temas regulatórios, mas, nesse primeiro momento, por macrotema. Então, a gente vai ter um agrupamento das atividades regulatórias pelo segmento de distribuição, geração, tarifas, aqueles temas que são transversais, que envolvem mais de uma dimensão. E, além disso, a gente também promoveu uma simplificação dos produtos apresentados. A agenda regulatória possuía mais de uma dúzia de produtos discriminados no seu corpo. Boa parte disso era por conta daquela visão de gestão interna que a gente precisava ter das diversas superintendências da ANEL. Mas isso, apesar de facilitar a nossa gestão interna, traz uma grande dificuldade para a sociedade, porque eram muitos produtos, eram muito detalhados. Então, a gente resolveu focar naqueles produtos que realmente interessam à sociedade. Basicamente, aqueles relacionados com os momentos de participação pública e deliberação do ato pela diretoria. Também, as atividades foram organizadas de uma outra forma. Aquelas atividades que possuem entrega no primeiro ano, elas vão estar discriminadas, vão ter seu cronograma discriminado na agenda regulatória. São aquelas que a gente entende que são atividades determinativas, que vão ter que ser, que vão estar bem detalhadas dentro da agenda. Mas aquelas atividades que só vão ter início a partir do segundo ano, elas são apenas relacionadas na agenda regulatória. E, quando dá a elaboração da agenda seguinte, é que elas vão ter o seu cronograma detalhado. Além disso, a gente tentou ressaltar um pouco mais o caráter estratégico da agenda regulatória, fazendo a indicação das atividades prioritárias da agenda. Então, hoje, a agenda vai ter uma série de atividades que são aquelas principais, que são classificadas como prioritárias, as demais serão atividades ordinárias. E, nos momentos de revisão da agenda, quando isso se fizer necessário, a ideia é que, se alguma atividade tiver que ser impactada, essas atividades serão aquelas consideradas ordinárias, prioritárias. A princípio, são aquelas que devem ter continuidade. E, um outro ponto a ser destacado, são as revisões da agenda regulatória. Elas continuam sendo possíveis. Vamos ter uma revisão ordinária semestral, se necessária, mas vamos ter também revisões extraordinárias, a qualquer momento, por deliberação da diretoria. E essa revisão é uma decisão direta do colegiado da ANEL. Ela não passa mais, necessariamente, por processo de participação pública. A ideia é que a gente consiga ter essas alterações de forma mais ágeis, mais dinâmicas, para que a gente consiga comunicar à sociedade, de forma tempestiva, aquilo que a ANEL está trabalhando. Então, essa é uma visão bem geral dos principais aspectos. Tem alguns outros que vão estar detalhados na nota técnica, que está disponível na página da consulta pública 22. Com isso, essa passa a ser a fisionomia da nossa nova agenda regulatória. Ela vai ter uma primeira coluna ali, onde vou ter as atividades agrupadas por macro temas. Uma segunda coluna, onde vai ter uma descrição de cada uma dessas atividades. E, logo depois, uma coluna, dizendo se aquela atividade é considerada prioritária ou ordinária. Na sequência, a gente vem com um grupo de colunas que informam o cronograma e os produtos que serão entregues para cada atividade dessas. E um conjunto final de colunas, dizendo as áreas que estão envolvidas. E, quando for pertinente, quando isso acontecer, quem é o diretor relator e qual o número do processo que está relacionado a essa atividade. Essa foi uma demanda, porque era muito difícil você, a partir da forma como a agenda estava colocada anteriormente, você conseguir obter mais informações sobre aquela atividade. Então, com o número do processo, hoje isso já vai ser bem mais facilitado. E a ideia é que a própria comunicação da agenda passe por um processo também de revisão futuramente. Bom, além das mudanças da própria agenda regulatória, a gente também promoveu algumas mudanças no rito de aprovação. Como o Fabrício colocou no início, uma das demandas que todos os agentes com quem conversamos, uma demanda que eles apresentaram, foi de que a sociedade fosse ouvida antes da elaboração da agenda regulatória. A gente resolveu seguir por essa linha. Então, o rito que a gente vai executar esse ano inicia com esse processo de tomada de subsídios, que é essa consulta pública 22, que se estende por 30 dias, de 16 de setembro até 15 de outubro. O passo seguinte vai ser, a partir desses subsídios, elaborar um instrumento agenda regulatória. Isso vai ser feito 16 de outubro até 12 de novembro. Isso porque isso envolve não só o nosso trabalho técnico de construir agenda, mas também de discussão com a diretoria também. O passo seguinte vai ser submeter essa agenda a um processo de audiência pública, já considerando o novo conceito de audiência pública, que é aquela reunião presencial para tomada de decisão, para discussão sobre um determinado tema. Isso porque nós temos que aprovar a agenda regulatória mais tardar, no dia 10 de dezembro, por conta da lei das agências reguladoras, que foi aprovada recentemente. E com esse marco final, a gente não consegue fazer esse ano mais uma consulta pública de 45 dias entre a elaboração da agenda e sua aprovação. Então, essa discussão com a sociedade, depois da agenda pronta, vai ser feita por meio de reuniões presenciais, com todos os interessados. Bom, essas basicamente são as principais alterações. Quem quiser contribuir na consulta pública, a página para acessar, você deve acessar a página da ANEL. Dentro da página da ANEL, selecionar a participação social. Dentro da participação social, selecionar o link das consultas públicas. E, então, acessar a consulta pública 22 de 2019. Bom, para finalizar essa parte da apresentação, a gente vai falar agora sobre o formulário a ser preenchido. Como o Fabrício colocou, a nossa ideia com essa consulta pública é receber da sociedade os temas que julgam importantes para compor a próxima agenda regulatória. Dessa forma, esse formulário tem um campo inicial que traz a identificação do contribuinte, falando da sua instituição, quem é o responsável pela informação que está sendo prestada e qual o seu e-mail para contato. Após essa tela inicial, passe por uma segunda tela que fala sobre a metodologia da agenda regulatória. Uma primeira pergunta sobre uma avaliação da agenda, pode dar uma nota de uma a cinco estrelas. E depois um campo aberto para fazer quaisquer comentários que julgar pertinentes sobre essa nova metodologia, qualquer contribuição sobre a metodologia. Após essa tela, a gente passa, então, para a proposição da atividade regulatória, propriamente dita. Essa atividade regulatória, ela pode ser uma nova atividade, ou ela pode se aproveitar aquelas atividades que já estavam previstas na agenda anterior, no ano indicativo, ou mesmo no seu ano determinativo, que não foram concluídos e vão ter que ser postergadas para 2020. Então, qualquer um tem a liberdade de ou escolher um desses temas, se julgar que esse tema é relevante para constar também da nova agenda regulatória, ou então, se tiver uma nova percepção de uma outra atividade que seja relevante, é só escolher como atividade regulatória uma nova atividade, e no campo abaixo fazer a descrição do que essa nova atividade está sendo proposta. A partir daí, entra-se, então, na caracterização da atividade regulatória, primeiro dizendo qual é o problema regulatório que se quer enfrentar, ou seja, por que é necessária essa regulação, qual é o problema que está ocorrendo, que seja a intervenção da ANEL, depois dizer por que essa intervenção da ANEL é necessária e, por último, dizer o que se espera dessa intervenção, quais são os objetivos da intervenção. Essas são as três perguntas que caracterizam o porquê da gente estar enfrentando esse problema regulatório na nossa agenda. Na sequência, para a gente poder partir depois para um melhor agrupamento da agenda, é necessário identificar o tema que vai ser discutido, distribuição, geração, tarifa, comercialização e mercado, ver qual o tema melhor se adequa à atividade regulatória que está sendo proposta, como se classifica essa atividade regulatória, se ela decorre de alguma obrigação, de alguma lei ou decreto, de algum comando legal, se ela está vindo regulamentar uma lacuna regulatória, algo que ainda não tinha sido enfrentado pela ANEL, ou então está sendo proposto o aperfeiçoamento de uma regulação vigente. Caso seja para atender algum comando legal ou para aperfeiçoar uma regulação vigente, a ideia é que ela seja identificada nesse campo 13 e depois parte-se então para a priorização, como é que a pessoa que está contribuindo enxerga a gravidade desse problema, a urgência no seu tratamento e a tendência desse problema ao longo do tempo, se a tendência é de piorar, melhorar ou ficar estável. Essas são as informações básicas para cada atividade regulatória que devem ser fornecidas e ao final desse formulário você tem a opção de acrescentar uma nova atividade regulatória e aí se preenche novamente todos esses campos para essa nova atividade ou então diz que não quer acrescentar a nova atividade e encerra o formulário. O formulário em si, por questões de limitação das informações, ele permite que a cada vez sejam apresentadas cinco proposições de atividade regulatória. Se houver interesse de apresentar mais proposições, basta reiniciar o processo novamente com a identificação e todo esse rito que a gente apresentou. Bom, basicamente são essas as alterações que a gente está promovendo no rito da agenda regulatória. Esse formulário está disponível na página da consulta pública 22 de 2019 e a gente espera receber as contribuições de todos até o dia 15 de outubro. Bom, com a apresentação, a gente passa agora para as eventuais perguntas e comentários do Fabrício. Gostaria só de reforçar dois pontos, André. Essa questão final da priorização é outro aspecto importante, é outra novidade da nova proposta de agenda regulatória. E a ideia é tentar, tanto você conseguir caracterizar, olhar na agenda que você tem, aquele grupo de itens prioritários, como a forma de se chegar nessa priorização, que é por meio dessa matriz GUT, de gravidade, urgência e tendência. E os próprios, quem for contribuir nessa consulta pública de agora, já vai, além de indicar qual tema deve constar da agenda, já vai nos ajudar a passar essa sensibilidade de quão importante, quão prioritário é aquele item. E depois, só para reforçar, que na consulta pública que agora está aberta, de fato, não há minuta de agenda proposta. A ideia é receber esse primeiro esboço, essas contribuições do que deve constar da agenda da sociedade. E aí, no momento mais à frente, a audiência pública, que vai ser dia... 14 de novembro, salvo engano. Nessa audiência pública, que era a nossa antiga sessão presencial, aí sim a gente vai ter a... 14 de novembro. A gente vai ter a minuta de agenda regulatória elaborada internamente com as contribuições da sociedade para a crítica, para as sugestões de alteração. A gente tem agora, no momento, 27 pessoas nos assistindo. Quem tiver dúvidas, em especial, sobre a forma de participação, eventualmente sobre a questão do modelo, mas não... Novamente, a gente não vai receber sugestões de temas ainda hoje. Fica aberto aqui, então, para perguntas. Eu passo para a Andréia e para a Bianca. Bom, enquanto a gente aguarda um pouquinho os nossos espectadores fazerem as perguntas deles, como a gente está com um delay no vídeo, eu queria fazer a pergunta para vocês. O que motivou a mudança no processo de elaboração na agenda regulatória? e quais foram os órgãos nacionais ou internacionais que serviram de referência para essa mudança? Obrigado, Bianca. Bom, sobre a motivação. Quando a gente iniciou essa nova agenda regulatória, o processo de discussão da elaboração da agenda, a gente verificou que nossos indicadores apontavam para a necessidade de algumas melhorias. Tanto no nível de cumprimento da agenda regulatória, como também da previsibilidade das ações que estavam lá elencadas. Esse foi o principal motivador, fazer com que a agenda cumpra seu papel, sendo, como foi destacado anteriormente, que o principal valor dele é a previsibilidade. Então, a gente tem que tentar trabalhar para tornar a agenda um instrumento mais previsível. Então, acho que esse foi o principal motivador. sobre as referências. A gente, como havia comentado, teve essa análise das boas práticas que as demais agências reguladoras exercem. Isso foi bastante rico para a gente. Mas também foi bem rico. Acho que o que mais acrescentou ao processo foi o diálogo que a gente teve com alguns usuários da agenda. Basicamente, o que fizemos foi convidar aquelas instituições que contribuíram na elaboração da outra agenda regulatória, da agenda regulatória anterior, aqueles que tiveram as contribuições mais relevantes. Pegamos aqueles responsáveis, 50%, mais de 50% das contribuições foram aproveitadas dentro da agenda. E convidamos para conversar. Isso envolveu algumas associações, envolveu algumas distribuidoras, empresas do setor elétrico, e também algumas empresas que acompanham a governança do setor elétrico como um todo. E aí, acho que eu posso citar a CCE e a ONS com quem a gente dialogou nesse processo. Foi a partir desse diálogo que a gente identificou a necessidade de aprimoramento e, principalmente, todos aqueles pontos de mudança que a gente elencou na nossa fala ali no slide. Então, acho que o principal, o que mais enriqueceu foi esse momento de diálogo com a sociedade. Só complementar, André, eu acho que um ponto que nos trouxe, eu diria conforto de identificar, é que vários pontos que foram indicados pelas superintendências de regulação foram também indicados por essas instituições com que a gente conversou, que mostravam uma convergência de necessidades, de pontos que a gente precisava melhorar. E, de fato, a gente fez algumas mudanças que eu considero que são grandes, são significativas. e a gente está bastante curioso com o resultado dessa consulta pública, das contribuições que a gente vai receber. Esse webinar e a própria consulta, a ideia de reformular a agenda, está alinhado com, acho que um dos princípios básicos da ANEL, que é a transparência, que é essa capacidade do regulador de saber ouvir e fazer as alterações que são necessárias. Então, a gente reputa, desde já, como um processo que está com resultados muito interessantes. A gente segue aguardando eventuais perguntas. Esse vídeo, esse material, vai estar disponível, posteriormente, no canal da ANEL, no YouTube, para consultas. E, novamente, a CP22 continua aberta até o dia 15 de outubro, para recebimento de contribuições, aí sim, dos temas que a sociedade entende que devem constar da próxima agenda regulatória. Tenho mais uma questão. A gente tem tido muitos comentários nas redes sociais a respeito da próxima abertura, da abertura que está bastante próxima da segunda fase da audiência número 1, de 2009, relativa à geração distribuída. Eu gostaria de saber se vocês já pensam em contemplar alguma coisa a respeito desse assunto, porque eu sei que existe uma curiosidade muito grande a respeito, ou se vocês julgam que esse assunto já vai ser contemplado suficientemente esse ano e que outros assuntos poderiam ser mais avaliados na agenda regulatória. Como que vocês estão vendo essa questão específica de geração distribuída? Bom, esse tema é um tema que está chamando bastante atenção atualmente, assim como outros temas, e a ideia dessa consulta pública é justamente dar oportunidade da sociedade se manifestar e ver se isso realmente é um tema a ser considerado na próxima agenda regulatória. é claro que existe uma percepção de que esse é o tema que tem que ser tratado, que é extremamente relevante, mas as contribuições que a sociedade apresentar nesse sentido vai apenas reforçar a necessidade de a gente continuar tratando. Então, a sociedade enxergando isso como um tema relevante a ser tratado na próxima agenda regulatória, a ideia é que contribuam nesse processo para que a gente possa utilizar isso também como subsídio na hora de construir a próxima agenda regulatória da ANEL. Só reforçar, Bianca, que micro e mini geração é um tema que consta da agenda atual, 2019 e 2020. É um processo que já vem de bastante tempo, já foram realizadas diversas audiências públicas, primeiro para recebimento de subsídios para a elaboração da análise de impacto regulatório, depois a audiência pública da própria IR, e agora a gente já está indo em uma fase mais final. A perspectiva é que essa norma esteja pronta para ser aprovada pela diretoria no começo do ano que vem, então acredito que sim, ela deve, tem que aparecer na agenda 2020 e 2021 na sua etapa final de, talvez, análise de contribuições e aprovação da diretoria. Bom, não recebemos nenhuma pergunta até o momento, então acredito que podemos concluir o trabalho do webinar. acho que não tendo nenhuma dúvida a ser esclarecida, a gente gostaria de encerrar, agradecer àqueles que participaram, assistiram a esse webinar, a audiência está aberta até o dia 15 de outubro, a gente, como agência, permanece à disposição da sociedade, dos agentes para fazerem contato, interagir nesse período e aguardamos as contribuições de vocês. Muito obrigado, boa tarde. tchau. 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 Tchau.